É tu, é tu, é tu PÊ ET DÂ PÉTUDO PÉTUDO PE-TUDO Estão nos quebrados? Estamos nos quebrados! Meu pai! Ele prometeu que o que é que era que era lã? Ele prometeu que o nome de Jesus, que era lã? O nome de Jesus, como era lã? Não servem de ir para o Senhor. Ele viu o Senhor, de Zites do Senhor, Deus te abriu a tomar essa questão, Deus te abriu não, Deus lhe de farceiro, Deus te abriu a conseguir isso? Amém. 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 Cêma sois l 줄 quando amém. L promettémdirir a séparter a fecia de Day 1. L'agência é pronta. Cêga sois l 줄 que Make� Eber e féminin. Cêga sois l 줄 que nois mưaаам imasa. Amém. 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 Amém.